Fala, meu povo! Gente, você piscou e já estamos terminando 2020. Caramba, muito rápido! Como assim? Sério, no início do ano a gente começou Ritmo de Festa 2020 com vários planos, vários projetos. Foi verdade. Virada de Ano Novo de 2019 e 2020. Feliz Ano Novo! Muita luz, que a gente realize todos os nossos sonhos. Nossa, reclamaram de 2019 pra caramba. Exato. Corta pra primeira semana de março de 2020. Uma pandemia invade o Brasil. Invade o mundo, né? Afinal de contas, pandemia. E a gente, como todo mundo, como muitos de vocês, estamos em casa desde então. Saindo levemente por uma coisa ou outra, algo que duraria 15 dias, está aí durando o quê? O ano inteiro, Brasil. Eita, mas aí é todo mundo em casa. Todo mundo resolveu fazer o quê? Repensar. Repensar o conforto do seu lar. Sim. A gente teve tempo de analisar a nossa própria vida. Analisar os nossos planos. Separar o joio do trigo, que eu digo que é o que importa do que era a firula da nossa vida. Todo mundo repensou diversos quesitos. Teve gente que mudou de emprego esse ano. Enfim, as viagens foram canceladas. As férias foram inexistentes. Home office é o novo normal. Exato. E tudo que nos restou foi olhar para dentro da nossa casa e entender se ela era realmente tudo aquilo que a gente achava que ela era. E, 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 e. Nesse momento, nós fomos convidados pela Intel mais uma vez. Mais uma vez. Aê, Brasil. E aí a gente vai falar sobre esse nosso novo pensamento, as mudanças e o que a gente quer para o nosso futuro. Pois é, em março, a gente recebeu um convite da Intel de contar como estava sendo a nossa adaptação ao home office. Se a gente tinha alguma dica legal para dar sobre o uso da tecnologia e a facilidade do nosso dia a dia trabalhando em casa. Já que a gente tinha uma certa experiência nisso. E agora, meses depois... No meio de uma obra. Literalmente no meio de uma obra. Voltamos aqui para dizer se mudou muita coisa de março até agora, Panda Mendes. É... Bora lá. Bora lá. Se tem uma coisa que 2020 trouxe para a gente, assim, com muita força, foi uma visão de mundo diferente. É verdade. E uma visão do nosso próprio mundo também, né? A gente mudou muito a nossa relação com o nosso próprio trabalho. A gente trabalhava de casa, mas ficava pouco em casa. É... Então, a gente ficando mais em casa, a gente precisou adaptar, criar mais, né? Porque agora a gente tem tempo para criar. É... E aí, as nossas desculpas de... Ah, a gente não está fazendo projeto. Eu tenho uma gaveta cheia de projetos. Você não está fazendo porque eu não tenho tempo. Acabou. Agora eu tenho tempo para fazer isso. Exatamente. E aí, a gente pode diminuir o nosso ritmo para várias coisas. Priorizar aquilo que realmente deixava a gente mais feliz. É verdade. E, principalmente, olhar para outros cantos da criação de conteúdo que a gente não olhava antes. Muita gente sempre pediu para a gente fazer conteúdo de jogo, por exemplo. E sempre perguntaram. Cara, vocês gostam tanto de RPG. Por que vocês não jogam e criam conteúdo sobre isso? É... Nossa resposta sempre foi... Não temos tempo. Não dava tempo, gente. A gente estava sempre viajando. Tinha sempre um evento. Uma coletiva de imprensa. Uma Comic Con para cobrir. Reunião. A gente ia para São Paulo para fazer uma reunião e voltava. Porque a gente é do Rio. A gente está longe do fervo. De tudo que acontece. Na nossa carreira, né? No nosso trabalho. Então, a nossa vida era muito corrida. E aí, veio 2020. E a gente olhou para o computador. O computador olhou para a gente. E aí, a gente falou. Baila comigo. A gente teve a ideia de começar a jogar. Isso. Como que isso aconteceu na nossa vida? Panda Mendes consome muito conteúdo de jogo. É... Consome de ficar vendo mesmo, né? Gameplay. Eu gosto de gameplay. Por incrível que pareça, eu gosto de gameplay. Ele se avarra num gameplay. Teve uma amiga nossa que estava fazendo um gameplay de The Sims. E eu gostei muito da vibe do conteúdo dela. Que era uma parada meio novelizada. É. Ela criou uma novela ali baseada nos personagens da She-Ra. Que é muito legal. É muito bom. É a Ingrid. Indignada Ingrid aqui no YouTube. E ela fez isso. Ela criou os personagens da animação She-Ra dentro do The Sims. E fez a fanfic dela, sabe? Ela faz a história dela. E a gente achou isso incrível. Eu virei pro Panda e falei... Cara, se for pra jogar RPG online, eu quero isso aqui. Eu quero uma novela. E aí ele abraçou a causa e a gente começou a construir Cris e Panda de novela. E aí, Brasil! Cara, tem muita coisa pra falar disso. Eu tô me sentindo muito Jane de Verge aqui anunciando a história. Mas a ideia era essa. Exato. Então, a ideia é jogar RPG dentro de um jogo de computador medieval. Que a gente vai abrindo mais pra frente. Sim! A gente vai interpretar os personagens. Vai ter background de personagem. A gente vai fazer aventuras. Entrar em cavernas. Vai ter historinha. Ah, tá dragão! Exato! Textão! E aí, o que que acontece? Quando eu falei isso pro Panda, eu falei assim, amor, quero fazer esse projeto de novela. De qualquer jeito. Aí ele falou, tá. Mas a gente precisa atualizar algumas coisas. Aí eu falei, como assim? A gente tem um pacote de equipamentos pro nosso trabalho que é muito flexível. A gente pode tirar nossos equipamentos numa mala e a gente monta o nosso estúdio aonde a gente quiser. Nós criamos um set de criação de conteúdo pra isso. Pra não ficar travado em casa. Pra fazer live no Brasil inteiro. A ideia era essa. Só que, com um projeto gamer a caminho, a gente pensou, cara, precisamos pensar na ergonomia disso. E aí a gente investiu em complementos, que depois vocês vão ver num outro vídeo. E a gente trouxe complementos pra esse nosso set de equipamentos de trabalho. Pra complementar ao notebook que a gente já tem. E vocês sabem qual é o nosso notebook? A gente falou naquele vídeo lá de março. Vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês verem um pouco mais detalhado a parte técnica. Mas assim, a gente precisou agregar. A gente precisou criar uma estrutura em volta dele. Pra gente poder jogar de forma ergonômica. E aí começa toda uma nova análise. Eu gosto de estudar pra fazer as coisas, né? Aí começou toda uma nova análise de como a gente poderia fazer esse tipo de criação de conteúdo. Com o que a gente tem, a gente precisava incrementar. Sim. Entrou um monitor novo. Entrou, tipo, outras coisas pra gente fazer live. Outros acessórios que depois vocês vão ver melhor. Mas a grande graça disso tudo é que a gente pôde olhar com mais carinho pra nossa própria ambientação de trabalho, sabe? E cara, curiosamente, esse projeto da novela, vocês verão em breve neste canal, e tem que fazer voz de roteirista chechelento, de novela mexicana, despertou toda a nossa mudança de casa. A reforma nasceu a partir desse projeto. Olha isso. Porque a gente pensou, não adianta a gente super incrementar os nossos equipamentos se o ambiente que a gente mora não estiver de acordo com esses novos projetos. Então, assim, o que que 2020 trouxe pra gente? Uma chance de repensar. Uma chance de reanalisar as nossas prioridades. E escolher fazer projetos que sejam realmente interessantes pra nós. E isso nos reconectando ao nosso lar. Exato. Ah, é uma delícia. Ah, cara. Aí você pensa, eles ficaram em casa só jogando? Não, claro que não. A vida aconteceu em 2020. O mundo das produtoras mudou. Cara, eu posso dizer pra vocês que uma das coisas mais gostosas de 2020 foi ter acesso tanto a filmes e séries que a gente não teria acesso porque não seriam previamente trabalhadas no Brasil. E, principalmente, ter tido a oportunidade de entrevistar uma galera esse ano. Pra quem não sabe, quando um jornalista ou criador de conteúdo é convidado pra entrevistar alguém, o lançamento de um filme super famoso, vamos pegar o exemplo de Convenção das Bruxas, que chega agora nos cinemas. A produtora precisa levar essa pessoa pra Los Angeles. E aí tem o gasto de passagem, o gasto de hotel, a pessoa fica lá uns dois dias, tem gasto de alimentação. Isso faz com que a produtora leve, tipo, duas, três pessoas no máximo. Não tem como ficar gastando dinheiro levando uma cabeçada pra Los Angeles. Esse ano, Los Angeles veio até a gente. E eu amo isso. Porque, cara, as produtoras não tinham muito investimento. Era Zoom. Eu fiz 100% das entrevistas esse ano e tive, assim, 10 vezes mais oportunidades de entrevistar pessoas incríveis exatamente por estar em casa. Tudo daqui do meu computador. Cara, e é uma economia de tempo absurdo. Sim. Porque, assim, imagina você ter que viajar e tal. É maravilhoso. A gente não reclama, não. E a gente não gostaria. Amo viajar. Não tô reclamando mesmo. Mas a economia de tempo. É. Um pedacinho de um dia. Umas duas, três horinhas de você fazer a entrevista. E acabou. E acabou. Quantas vezes a gente não já gastou, assim, três dias da nossa semana pra ir a São Paulo fazer uma reunião. É verdade. E aí a gente tentava ser o criativo da otimização do tempo, de encaixar um monte de coisa pra valer a pena. Porque o investimento é do nosso bolso. Então, assim, 2020 trouxe pra gente a oportunidade de ressignificar esses encontros. É muito mais importante a conversa do que a selfie que se faz em Los Angeles. Por mais que a selfie seja incrível também. Não estamos reclamando. Não estamos. Mas é legal você dar mais oportunidades pra mais veículos. Pra eles poderem falar sobre o seu conteúdo também. Então, eu sou muito grata, assim, a essa transformação. E essa oportunidade também que eu tive de mostrar mais o meu trabalho. De mostrar mais a minha capacidade de fazer coisas que antes eu não tinha oportunidade. Tem uma parada que não mudou. Que foi a nossa relação com a nossa rotina de trabalho. A gente sempre foi muito versátil. Mesmo que a gente tivesse o escritório e a casa não estivesse 100% de acordo com o que a gente queria. Ainda assim, a gente era meio inquieto. Então, às vezes a gente tava trabalhando na cozinha. Às vezes a gente tava trabalhando na sala. Às vezes a gente tava trabalhando no quarto. Tipo, pra onde a gente queria ir, a gente montava o set. E gravava. E trabalhava. E criava conteúdo. Tem vídeo gravando sentado no chão com o sofá atrás. Sim. No quintal. É que a gente é desse, gente. É onde a gente quer, a gente trabalha. É uma versatilidade que meio que quebra a nossa rotina, né? Porque quando você senta exatamente no mesmo lugar e faz exatamente as mesmas coisas. Você entra numa rotina. Tem gente que gosta. A gente não. Mais ou menos. A gente curte ficar mudando realmente. É, a gente adora. Então assim, a gente não abriu mão do notebook esse ano por conta disso. Porque, né? A gente precisa dessa versatilidade. A gente precisa rodar e a gente precisa fazer nossas coisas. É. Mas a gente incrementou, como a gente falou, com diversos outros itens. Pra quando a gente estivesse bonitinho sentado no escritório. A gente ter ali recursos extras. Pra quando a gente precisasse fazer outras coisas. Porque... Como gameplay e criação de conteúdo mesmo. Porque todo computador, sem exceção, conforme a tecnologia vai evoluindo, ele vai ficando defasado. Sim. A gente utiliza as ferramentas da Adobe, que consome muito do computador. É absurdo, assim. É bem pesado. É bem pesado. E a gente resolveu colocar no computador da Cris um SSD. Que é um milhão de vezes melhor que um HD. Aquele negócio que tem uma agulha ainda, né? Parece uma vitrola. Quem acompanha a gente no Instagram, por exemplo, viu que os conteúdos esse ano mudaram muito por lá também. Eles ficaram mais elaborados. As imagens ficaram mais trabalhadas. Porque eu tô tendo tempo de trabalhar esses conteúdos. Então a gente precisou realmente criar esse reforço. Pra gente poder abrir os programas mais pesados. E trabalhar com melhor qualidade. Mas eu fico muito feliz que a gente tá tendo essa oportunidade de trazer essas melhorias pro nosso trabalho. Né? Se você vai fazer um projeto gamer, você precisa ter um equipamento que suporte isso. Gravar uma tela de jogo, gente, é muito pesado. A gente demorou um tempinho pra entender como funcionava, né? Exatamente. A gente é muito noob no game. A gente é muito noob no game. E tá muito divertido fazer isso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Tem muita mudança ainda vindo pela frente. Tem muita coisa legal. Vocês estão acompanhando a reforma da nossa casa. Estão acompanhando cada mudança que tá acontecendo com o nosso conteúdo. E a gente é muito grato, assim, a toda a energia que vocês mandam pra todos os projetos que a gente inicia, sabe? A todos os parceiros que estão sempre com a gente também. A Intel que tava lá no início da quarentena e agora tá aqui com a gente novamente. Nossa, cara. Apoiando novamente essa fase e trazendo essa ressignificação, sabe? De tudo que a gente viveu em 2020. É verdade. Eu fico muito feliz, assim, de ter essa conversa com vocês. De falar desses novos projetos. E de dizer que, dentro disso tudo, surgiu também a nossa independência em rede social. Que era uma coisa que a gente não tinha tempo de trabalhar. É aquele negócio, né? A gente mudou o nome de coxinha nerd do canal pra Cris e Panda. Sim. Só que Cris tem suas particularidades e Panda tem suas particularidades. Exato. Cada um tem os seus amores, né? E a gente precisou... A gente sentiu a necessidade de colocar isso pra fora. É. É muito legal, cara. E é divertido. Porque, por mais que a gente tenha vocês aqui no canal e nas redes sociais. Às vezes, uma particularidade de um é mais atrativa que a do outro. E é isso aí. Exato. É só mais conteúdo que vai pra internet. Tipo, o Panda, ele é super apaixonado por essa questão de carpintaria. Sim. Por construir e tudo mais. E ele investiu nisso esse ano. Então, ele tá criando conteúdo sobre isso também. Estou fazendo um curso online. Sim, estamos fazendo... Eu tô fazendo um curso de marketing digital. Aham. E o Panda tá fazendo um curso de carpintaria. Tudo pelo que... Marcenaria. Marcenaria. Tudo pelo computador. Isso é muito legal, assim. E, cara, o professor do Panda, ele fala em espanhol. Ele mora onde? É no Chile. E ele manda muito bem. É. É maravilhoso, assim. Cara, o Panda está fazendo um banquinho pela internet. Com um cara na internet ensinando ele. Eu tenho muito orgulho desse 2020. E vem muito mais por aí. Vem. Vem tudo isso aqui. Olha o spoiler. Uma curiosidade sobre mim é que tudo que eu vou investir, eu invisto pesquisando na internet sobre custo-benefício. Pão duro. Que chama. Não é. Não é. Mas eu amo, porque eu não sou e eu acho ótimo que ele seja. Na maioria das vezes, o que atrai é a ideia de você gastar pouco com algo que vale muito a pena. Sim. Mas na maioria das vezes, o que vale mais pra você não é gastar pouco. É o que dura mais, é o que te retorna mais. É. E na maioria das vezes você gasta um pouquinho mais do que você imaginava. Sim. Verdade. Isso é o custo-benefício. Entendi. Não é pão durice. Não é. É inteligência. É. É tecnologia. Mas então, pra fazer toda essa transformação, Panda fez um quilhão de planilhas e planilhas fazendo todas as análises possíveis. Entendeu? Inclusive a televisão, tipo, a televisão, o monitor, a máquina de lavar. Tudo foi comprado através da pesquisa custo-benefício de Panda, de qualidade. E é muito legal, é muito divertido, porque você aprende, por exemplo, alguns termos técnicos de... Assim, são termos técnicos específicos, você aprende naquele momento e fala, ah, muito legal, isso aí vale muito a pena e daqui a pouco tu esquece. Exato. Mas valeu pra aquele momento, porque no momento da compra, vale realmente você não gastar à toa. Não, eu acho legal assim, cada um tem uma utilização pro notebook. Por exemplo, como eu faço entrevistas pelo computador, é importante que eu possa abrir muita coisa ao mesmo tempo. É. Porque eu vou ter ali a minha listinha de perguntas pra eu não esquecer, eu vou ter o programa que eu tô gravando também pra ter uma imagem melhor, vai ter o programa que eu vou abrir pra fazer a entrevista, e aí eu tenho que ter o navegador aberto porque as pessoas ficam mandando os links pelo navegador. Então eu trabalho com muitas coisas relacionadas à internet. É. Eu tô sempre online. As abas assim são muitas abertas, várias ferramentas de edição de foto, edição de vídeo, e aí eu fico estudando com a aba aberta aqui também. Então toda a minha utilização é muito online. Uhum. E aí eu uso localmente só tipo Photoshop e Premiere. A gente adotou também pra não ter retorno no microfone aqui durante as gravações, um fonezinho bluetooth muito delicinha de botar, de usar. Pra usar nas entrevistas também. Agora, Panda Mendes tem uma utilização mais local do computador dele. É verdade. Os programas que ele usa são muito mais imediatistas aqui do que na internet de fato. Não, tem vezes que eu desconeco da internet e fico só trabalhando. Tipo, sou eu, sabe? É outro rendimento, é outra utilização. Então você tem que ver, por exemplo, pra que que você quer um monitor de 17, 19 polegadas no seu notebook, se você às vezes vai trabalhar só com texto. Então você pode ter ali um notebook mais econômico, mais compacto. Aí você tem que ver também a capacidade. Você é uma pessoa que gera muitos arquivos? Eu, por exemplo, não gero arquivos locais. Os meus arquivos ficam todos na nuvem. Panda Mendes é uma pessoa que acumula todos os arquivos do universo no computador dele. Eu gosto desse meu estilinho antigo de abrir um bloquinho de notas, anotar coisas aleatórias e salvar com anotações do dia tal. Exato. Eu volto às vezes pra ver. Na maioria das vezes eu não volto. Entendeu? É outra pessoa, é outra utilização. O monitor que a gente comprou, ele era pra mim. E ele virou do Panda, porque ele é uma pessoa que utiliza mais do que eu. Mas tá conectado no seu notebook agora. Porque a gente está gravando pelo meu notebook, Panda Mendes. Então, assim, tudo você tem que pesquisar. É verdade. A melhor máquina pro melhor desempenho do que você precisa. É assim que a gente lida. Todo mundo sabe que nós somos leigos tecnicamente. Quer dizer, Panda Mendes tem formação técnica, é muito lindo e maravilhoso. Mas nós somos usuários. Isso é diferente, assim. Quando você é o usuário final, você tem que levar em consideração aquilo que vai te dar mais conforto no seu dia a dia. E é isso que a gente faz. A gente zela pelo conforto nesta residência. Certo, Panda Mendes? Certo, Crisiqueira. Bom, aguardem então. Muito em breve vai sair aqui no canal, gente, o trailer. O trailer. A gente tá fazendo um trailer da nossa novela. Muito orgulho. Teremos projeto Gamer, sim. Teremos projeto de um canal novo pra Panda Mendes em 2022. Aê, Brasil! Um canal de marcenaria. Não é carpentaria. É marcenaria. Para 2021 também. Então, tem muita coisa legal vindo aí. A gente teve uma oportunidade esse ano, assim, ímpar. de olhar pra dentro de nós, olhar pra dentro do nosso conteúdo e entender o que a gente realmente ama fazer. E o que a gente ama fazer é ser criativo em áreas diferentes. A gente não gosta de mesmice. A gente foge da rotina pra poder criar um ótimo conteúdo pra vocês. Exatamente. E pensando nisso, na criatividade, na potência que a gente tem dentro da nossa mente pra fazer coisas incríveis, a Intel e os parceiros deles, obviamente, tem diversas oportunidades incríveis pra você curtir a Black Friday esse ano. Boa! Então, aqui na descrição você encontra um link com as melhores oportunidades que você vai encontrar com a Intel e os seus parceiros na Black Friday de 2020. Espero ter ajudado vocês nessa, hein, gente? Eu também. Conte pra gente depois. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Foi bom relembrar um pouquinho dos sentimentos de mudança desse ano, né? É, é. É bem gostoso. Tirar um saldo positivo. É necessário, né? É muito bom, né? Comenta aí qual foi a transformação que mais te deu prazer e felicidade nesse ano de 2020, porque jogar palavras positivas pro universo faz com que o universo devolva para todos nós. Show de bola! Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma